Então, e aí galera, beleza? Há um tempo atrás, uma galerinha que já me seguia, tipo, desde a época do MXZ Bug, aí foi pro BRZone, aquela época de Kalinonema, sabe? Então, eu tinha vontade de lançar um mini sistema operacional, tipo, até mesmo pra eu utilizar no meu dia a dia, algo mais leve comigo, sabe? Então, eu tô desenvolvendo o TrollSec, eu já consegui desenvolver a primeira versão dele, como vocês podem ver, o sistema já está instalado na minha máquina, eu já consegui construir o sistema, a gente tem as partes de ferramentas priv e tal, se eu vier a gente, a galera, e fazer o name-a, vocês podem ver, tô utilizando, vamos colocar um vocabulário leigo, utilizando o hard energy, o kernel voltado mais pra segurança mesmo, na infraestrutura do Linux, então, se eu fizer, cat, opa, cat, barra, etc, barra, vamos usar as releases, vocês podem ver que é o TrollSec mesmo, ele tá na versão beta ainda, ele não tá numa versão estável, porque eu tento ir, que eu tento definir altas coisas dentro do sistema operacional, mas o vídeo não é pra isso, o vídeo é pra uma ferramenta que eu tô desenvolvendo em cima dele, que é o assistente virtual, então, se eu fizer, CDI-A, CDI-A7, e esse é um pequeno boost que eu quero transformar ele em A, colocando uma inteligência artificial, machine learning, explorer nele, pra ele ficar bem mais potente do que ele já tá, ele tá bem simples hoje em dia ainda, mas, só de curiosidade, vamos lá, então, vamos dar um Python 3, eu tô rodando Python 3, e já, vamos deixar ele carregar. Eu sou o Croll, assistente do DarkCode, minha função, e ajuda-lo em seus afazeres no mundo da segurança da inforção. Meus comandos são, ativar informação, ativa o firewall do sistema, ativar paranoia, ativa modo panic no firewall, info, server para procurar informar quais nos meus txt, info informação, listas regras do firewall, infus, listas informações do users. Seja bem-vindo, DarkCode, exclamation, como posso adjudulou. Comando. Vamos ver se te ativar a segurança. Ativar a segurança. Vamos ver se te 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 ativar a segurança. E aí Beleza, então vamos lá São sérios de Ptable Vocês podem ver, habilitadas com sucesso Ativar Paranoia Ativa Paranoia Parar Segurança Info Segurança Ativar Segurança Ativar Segurança Ativar Segurança E aí Info segurança Temos aí os comandos que a gente utilizou Como vocês estão vendo, a escrita é fácil Tá, vamos ver Uma informação que eu adicionei Informação rede neural Info rede neural Info rede neural Info redes neurais Em ciência da computação e campos relacionados Redes neuronais artificiais RNAS São modelos computacionais Inspirados pelo sistema nervoso Central de um animal Em particular o cérebro Que são capazes de realizar O aprendizado de máquina Bem como o reconhecimento De padrões Redes neurais artificias Geralmente são apresentadas Como sistemas de neurônios interconectados Que podem computar valores de entradas Por exemplo Uma rede neural para o reconhecimento de escrita manual É definida por um conjunto de neurônios de Entrada que podem ser ativados pelos pixels De uma imagem de entrada As ativações desses neurônios são então repassadas Ponderadas e transformadas por uma função Determinada pelo designer da rede A outros neurônios Este processo é repetido até que Finalmente Um neurônio de saída é ativado Isso determina que caractere foi lido Assim como outros métodos de aprendizado de máquina Sistemas que aprendem a partir dos dados Redes neurais têm sido usadas para resolver Uma grande variedade de tarefas Que são difíceis de resolver Utilizando programação baseada em regras comuns Incluindo visão computacional e reconhecimento de voz Boa Vamos ver se eu adicionei mais algum comandinho de voz nela Info Info segurança Já mostrei Ativar segurança Parar Ativar paranoia Vamos ver É isso galera Vocês podem ver O que está bem simples Está oficinal Eu quero ver se eu coloco ele para buscar na internet Colocar umas expressões regulares Para ele buscar o TXT Começar a falar o TXT Como ele está mostrando para a gente Ele busca Faz análise lá Pega um pequeno trecho E adere aquela informação Ao banco de dados Mas É isso aí Espero que vocês tenham gostado do projeto É um projeto bem simples Mas também bem complexo Nesse mesmo tempo Para Você tem que agregar a informação Tirar a informação Linkar ele com o sistema operacional Eu mesmo vou precisar de C Para fazer algum tipo de Hawking Estudar nessa parte de C Mais aprofundada Para deixar ele mais interligado o sistema Eu também quero colocar o OpenCV Para ele começar a fazer o reconhecimento facial Para ser a tendencial de acesso do programa Porque sem a tendencial de acesso Ele não vai poder Entrar na AI Então tipo Isso é coisa que eu vou desenvolvendo com o tempo Eu já vi mais ou menos a biblioteca OpenCV e Machine Learning Como que eu vou colocar os dois Para ele ir aprendendo ao reconhecimento facial Mas é isso aí Os programadores que estiverem a parte Que querem ajudar esse projeto Coloquem o Github aí embaixo Ou até mesmo coloque o contato Facebook Telegram Twitter Snap As redes de sucesso que vocês utilizarem Que eu procuro vocês Para a gente bater um papo E começar a desenvolver esse projeto Mas é isso aí No próximo vídeo do canal mais ou menos Eu já começo a falar sobre O CrowSec Como que vai ser o desenvolvimento Dele Da onde que a ideia veio Como que a ideia surgiu E falar sobre o projeto em si Mas é isso aí galera Obrigado por ter assistido Falou Tchau Tchau Essa é uma das novidades Que eu vou trazer para o canal Estou trazendo essa Já podem ver O sistema já está construído Uma aplicação já está começando a desenvolver Em cima dele Logo logo Eu disponibilizo o sistema Para vocês Tchau Tchau Tchau